Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu tenho um perfil lá e estou sempre publicando novos vídeos. Confira, o link está na descrição. No vídeo de hoje, apresentarei a divisão de 87.053 por 8. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa divisão, 87.053 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 8 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 8 partes iguais. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo. Como a gente tem aqui 8, já dá para começar e eu começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 8 sem passar? Professor, pode dar igual a 8? Pode, só não pode passar. Então, o número procurado para começar é o 1. Escrevo 1 no quociente. Uma vez 8 é 8. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 8 menos 8 é 0. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 7 aí. Formou-se 0, 7. O 0 à esquerda pode ser ignorado. Pense apenas no 7. Agora me diga qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 7 sem passar? Uma vez 8 é 8 que já passa de 7. Então, o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente. 0 vezes 8 é 0. Aqui está. Realizo, então, uma subtração fácil. Porque 7 menos 0 é ainda 7. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 0 aí. Formou-se, então, o número 70. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 70 sem passar? Veja que 9 vezes 8 é 72 que passa. Então, o número procurado é o 8. Escrevo 8 no quociente. 8 vezes 8 é 64. Eu escrevo aqui e faço uma subtração. 70 menos 64 é igual a 6. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 5 aí. Formou-se agora o número 65. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 65 sem passar? Veja que 9 vezes 8 passa. Então, o número procurado é, mais uma vez, o próprio 8. Escrevo 8 no quociente. Como a gente sabe, 8 vezes 8 é 64. Eu escrevo bem aqui e faço uma continha de menos. 65 menos 64 é igual a 1. Depois da subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 3 aqui. E formou-se agora o número 13. O próximo passo é fazer a perguntinha. Qual vai o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 13 sem passar? Veja que 2 vezes 8 é 16 que já passa. Então, o número procurado é o 1. Escrevo 1 no quociente. 1 vezes 8 é 8. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 13 menos 8 é igual a 5. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, isso significa que na divisão de 87.053 por 8, o quociente inteiro é 10.881 e o resto é 5. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 10.881 e o resto é 5. Beleza? Por exemplo, se você quiser dividir 87.053 livros igualmente entre 8 escolas, cada escola recebe 10.881 livros e há uma sobra de 5 livros. 5 livros não podem ser divididos igualmente entre 8 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, multiplique o divisor e o quociente inteiro, pegue o produto e adicione a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou dizendo para você que o dividendo é sempre igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 5. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. Coloque a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero, aí faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 50 sem passar? Veja que 7 vezes 8 é 56 que passa, então o número procurado é o 6. Escrevo 6 no quociente. 6 vezes 8 é 48, eu escrevo bem aqui, e realizo uma subtração. 50 menos 48 é 2. Depois da subtração, baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar? Eu baixo o zero. Formou-se o 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 3 vezes 8 passa, então o número procurado é o 2. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 8 é 16, eu escrevo aqui, e faço uma subtração. 20 menos 16 é igual a 4. Se você quiser continuar, baixo o zero, faça a perguntinha, e encontre o próximo algarismo. Eu vou me contentar por aqui, e vou dizer que o quociente exato da divisão de 87.053 por 8 é aproximadamente 10.881,62, correto até a ordem dos centésimos, porém essa é uma aproximação. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você quiser continuar treinando, faça a divisão de 77.850 por 9. Eu gravei e publiquei um vídeo com essa divisão no meu perfil do Passei Direto, confira, o link está na descrição. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus